Abertura 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 nesse sentido, na verdade, muito bem, Chuba estáticamente cumpliu o que nós queríamos, aparte de cumplir o táctico, também teve desbordes interessantes e sabíamos que tinha muito boa pegada e na bola parada ele era um dos encarregados. O de Felipe, nós queríamos neutralizar o sector mais forte de Corintia, o lado direito, o que havia dito, e que o lado direito nosso, que podamos aprovechar com a velocidade de Felipe, acompanhado de Gustavo, onde ele tinha que trabalhar em forma diagonal a costa da defesa de Corintia. Acho que os primeiros 20 minutos costou realizar esse trabalho, mas depois foi tomando confiança e lhe fizemos daño da maneira como nós queríamos. Gustavo Florentino, boa noite. Primeiramente, parabéns por mais a vitória do comando do esporte. Aqui quem fala é o Luan Amaral, repórter do Leajá.com. E a minha pergunta vai em torno da atuação e da saída do Gustavo. O Gustavo estava fazendo, pelo menos na minha visão, uma grande partida e estava sendo um dos destaques da equipe do esporte no confronto. e você acabou tirando o menino do jogo. Eu gostaria de saber a justificativa. Foi uma questão tática, uma questão técnica ou foi uma questão física do jogador? Muito obrigado. Gustavo, sim, estou de acordo. Isso é um grande partida, um grande partida. Cada vez vai tomando maior confiança, especialmente quando a pelota foi desequilibrante, aprovechou os espaços, teve oportunidade de gol. Por um momento, ele fez jogar a elaboração do equipe. E a sua saída foi produto de que tinha que tomar uma decisão nesse momento, porque tinha um só mudança. Entrava Chico por Thierry, e nesse momento tinha que aprovechar de sacá-lo do Gustavo, porque precisava um homem com maior frescura, e que podamos aprovechar do lado esquerdo de Coríntia, que nós veíamos que podíamos fazer daño. E, bom, com o ingresso de Barça, eu acho que tivemos boa compenetração por esse setor. Vou repetir, foi algo físico e táctico, toda a ver o caminho do Gustavo. Florentino, boa noite, parabéns pela terceira vitória consecutiva. E eu queria que você descrevesse pra gente qual é agora o seu sentimento. Durante a crise extracanto do esporte, surgiu a informação do próprio presidente de que você seria avaliado pelo novo diretor de futebol. O novo diretor chegou, Carreras, e agora você conquista a terceira vitória e começa a embalar na competição. Queria que você falasse agora como você se sente em relação à continuidade do seu trabalho, à segurança que você está passando agora para os jogadores e a resposta que está vindo dentro do campo. Carlos Miguel, da Rádio CBN-NC. Obrigado. O que gera os triunfos são onde te dá boas sensações, o fato de poder ganhar três partidas em sete dias, rivales diretos, o de Gremio, o de Juventude e o de Corinthians que está peleando por chegar entre os primeiros lugares. Valoro muito, valoro muito. ter este tipo de jogo como o que foi hoje, onde tivemos um orden muito importante, onde os jogadores cumplieron o que nós havíamos conversado e trabalhado no dia de ayer e hoje na final que tivemos. Estou orgulhoso do grupo. A eles se o manifestei por o fato de que cada dia o grupo está mais forte chegado, mas a gente está vendo evolução contra o Juventude apenas um gol sofrido e hoje não foi nem sequer ameaçado pelo Corinthians e também falasse sobre um jogador específico que fez uma grande partida hoje, o Marcão. Além da assistência, foi importante lá atrás na marcação, na cobertura e a gente sabe também que é um líder fora das quatro linhas. Abraço aqui, Antônio, responde lá, a John. O aspecto defensivo foi sólido, muito sólido, onde estava muito atento a 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 já que em determinado momento do partido não tinha espaço não tinha possibilidade de poder passar nossa linha defensiva e que tinha que estar muito atento com as rotações de Guedes de Gabriel a vezes saía de da zona ofensiva e ocupava esse espaço Juliano uma rotação permanente que a linha defensiva estive muito atenta estive e apoiado por os volantes por os extremos onde cerram os espacios e marcamos que fez um gran partido um gran partido um jogador muito importante para nós para nossa estrutura futbolística onde cumple uma função específica e que cada vez se vê melhor físicamente e com a pelota e se sente seguro em ordem táctico que nos dá por momentos e é assim é um líder positivo dentro e fora de cancha por algo é o capitão do equipo bom boa noite Eu considero que foi algo intencional que tenha saído essa notícia antes do jogo, eu falei com os jogadores que alguém se encargo de sacar essa notícia tratando de que o grupo de jogadores pode ir para baixo moralmente que pode afetar e nós não estamos para agachar a cabeça, nós temos um compromisso muito grande com o grupo, com a torcida, nós temos que fazer o que corresponde dentro do campo, os dirigentes estão fazendo sua fusão fora do campo, assim que nós estamos seguros e convencidos de que os pontos vão ser nossos porque o reglamento é muito claro, mas isso não me compete falar, é sobre a dirigência que eu falo sobre o ponto. Aqui é Pedro Alves responde no diário de Marambuco. O de Thierry, no princípio, parece ser que é uma contractura. Vamos esperar, temos vários dias para ver como evoluciona. Se tenho que esperar até o último dia, vou fazer porque é um grande jogador e não posso pensar como uma alternativa neste momento. Hoje vou a disfrutar deste triunfo e a partir de amanhã seguramente vou pensar com quem poderia ser o plano B e o plano C, caso de que ele não esteja em condições. O professor Gustavo Florentino que está falando aqui é monte do canal do Sport Show, parabéns pela vitória. Agora, o que é que pensa o treinador Gustavo Florentino? Saiu da zona do rebaixamento neste momento? Pensa em algo mais? Pensa em manter ou pensa em buscar a Sul-Americana, que agora chamamos de realidade no nosso fórum. Não posso pensar neste momento na Sul-Americana, nem na Libertadores. Nós temos primeiro sair da zona vermelha, esse é o primeiro objetivo. E o outro, se dá, dá um bem-vindo, mas ainda falta jogador por jogar, por disputar, falta muito, assim que não podemos nos enfocarnos ou perder o foco do que estamos tendo neste momento. Primeiro assegurar e sair da zona vermelha e depois pensaremos se existe essa possibilidade de poder estar na Copa. Muito obrigado.